Olá, meus deliciosos náticos! Se vocês querem aprender como é que faz esse frango, aqui tem um frango aqui embaixo, tá? Um filé de frango ao molho branco com este molho cheio de coentro, de queijo, né? Ó o franguinho aqui, ó aí. Então, se vocês quiserem aprender como é que eu faço esse frango ao molho, tá? Acompanhamento do macarrão, pulha de batata, né? Pra engordar mais ainda um pouquinho. Fica ligadinho no vídeo, que hoje eu vou ensinar a vocês como é que faz esta delícia em apenas uns 10 minutos. E aí, olha isso, só pra pirraçar vocês, só pra pirraçar vocês. Bom, eu já coloquei a manteiga ou margarina, tá? O nosso, ó, o nosso gatinho, pra derreter, nossa panelinha. E vamos colocar agora o nosso filete, tá? Vocês aí... Pode fazer em cubinhos ou filé, eu preferi fazer em filé. Vamos colocar nosso frango pra fritar. Faz tempo que eu não faço frango assim, e hoje me deu vontade de fazer. Então, eu aproveitei, como eu nunca fiz essa receita pra vocês, resolvi gravar. Você pode fritar eles com azeite, com margarina, com manteiga, tá? Com o que vocês quiserem aí. Eu vou fritar, tô fritando com manteiga, tá bom? Então, meus franginhos já tá aqui. E aí, quando eles dourarem, um lado, eu vou virar. Receita super prática e rápida. Pronto. Vamos virar? Não precisa dourar pra queimar, não, tá? Temperei meu frango com sal, cominho, tá? E... Com o meu nome que eu esqueci, corante, tá bom? Se for temperar o frango aí, deixa eu ver o que vocês estão acostumados. Eu vou mudar de panela daqui a pouco, Porque... É muito grande E não dá pra tampar. E eu perdi a tampa desse daqui. Trocamos de panelinha E vamos esperar dourar mais um pouquinho. Tá bom? A panela aqui agora vai dar pelo que... Pra que eu quero fazer. Franguinho, uns pênis pretinhos. Não precisa fritar muito, não. Agora vem a melhor parte. Eu vou abaixar o fogo um pouquinho. E agora vem a melhor parte do nosso frango, né? Vou pegar... Uma colher, porque aí fica mais fácil. Vamos colocar um molho branco por cima. Meu molho tá cheio de coentro, tá? Se vocês quiserem a receita do meu molho branco, É só deixar aqui nos comentários, tá? Que eu gravo um vídeo. Ensinando a vocês como é que eu faço o molho branco. Eu vou colocar o meu molho todo, porque eu gosto de molho. Se vocês vão gostar, eu coloco a quantidade aí, que achar melhor. Eu gosto de molho. Tá? E a gente arruma assim, tudo direitinho, bonitinho. E, pra essa mistura ficar mais ruim ainda, porque a pessoa gosta de fazer uma rundade com vocês, O que é que a gente faz? Queijo ralado por cima. E é uma beleza. Uma gordura que só. Eu já compro queijo ralado pronto, na cara de frio. Só que aí eu tenho que ir de manhã cedo pra ver se eu acho. E olha isso. E não é pouca miséria não. É muita, muita miséria. A gente vai passando o queijo ralado por cima. Tá? Jogou o queijo ralado? Vamos de orégano, só um pouquinho. Pra dar um gosto a mais. Se você gosta de orégano, bota muito. Se você não gosta, bota pouco. Só pra dar aquele tinho a mais. E, vamos dar uma tampada, só pra derreter o queijo. A melhor parte, né? E qual é a melhor parte? É a parte de comer. Acoplamento, purê de batata e macarrão penne. Gente, olha isso. Olha. Vamos lá, né? Por quê? É porque eu gosto de matar vocês. Eu gosto de matar vocês de inveja. Então, eu vou começar assim, ó. E vou pegar o meu franguinho. Com o meu molhinho. Vou colocar aqui. Pegar um outro pedacinho. E vou colocar aqui. Cadê o frango? Gente, o frango sumiu. Acionou. Olha isso. Olha isso. Meus amores. Meu franguinho ao molho branco, tá? Se vocês quiserem colocar menos molho. Vocês colocam menos molho. Deixa eu ver se eu acho uma faca aqui. Né? A gente joga esse molho. Olha pra isso. Olha. Cheio de queijo pra cá. E corta o frango. Né? E... Olha. Voa lá, tá? Se vocês ficaram com fome, se inscreva no canal. Dá seu like aí. Pra eu saber que vocês gostaram dessa maravilha. Que eu estou salivando pra comer. Né? E... Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Beijo, beijinho. Bye, bye. Que eu fui. Tchau, tchau.